Vai som, luz, câmera, ação. Olá, eu sou o Zé Wilker, pessoal do Sinta-se em Casa, Marcelo Rouanet, e hoje eu estou completando 76 anos de história, desde que nasci em Juazeiro Norte, e a minha história se confunde com a história do Sdeba, o Sdeba Nacional. Por isso, eu vou apresentar hoje um curta, com uma perspectiva um pouco anírica, histórica, documental, um pouco Deus e o Diabo na Terra do Sol, que conta a história recente da democracia política presidencial brasileira. É coisa de Sdeba, uma perspectiva fantástica. Minha gente, esqueçam vossas poupanças, e vão amanhã às ruas, em respeito ao meu compadecimento e ao meu sofrimento, o caçador de marajás. Vão às ruas vestindo verde e amarelo, nas cores do nosso país. Não vão me fazer de jacodes. Terão de deglutir, parlapatões, que sois vossas mentiras. Eu sou o social-democrata, sou o Fernando Henrique Cardoso. Depois, pelo ano real, nós fizemos o leilão da Vale. Quem vai querer levar a Vale, uma super promoção do governo, uma injustiça histórica, que vai levar a Vale, está privatizada, o governo liderado pela CSN, no fogo pelo dedicador. Companheiros e companheiras, nunca antes na história desse país, uma descoberta como a do pressão vai dar tanta riqueza por companheiros e companheiras brasileiros e brasileiras desse país. E essa aliança com o PMDB, ela vai ser o futuro do Brasil e vai dar o que falar. Um bom dia a todos. Um bom dia a todos. Eu saúdo a mandioca e também meu ministro da pesca, Marcelo Crivella, que sistematicamente vem ajudando o nosso governo. Opa, caiu. Não eu, a palha. É um sinal de Deus para eu agradecer meu vice Michel, uma pessoa de extrema confiança. Alô, oi querida, manda o Bessias. E ele, assim o fez. E daí, é apenas uma gripezinha que eu vencerei como homem devido ao meu histórico de atleta, bosta, trume, fraquejada disso aí. Cadê a ema? Cloroquina. Nem que tem, não tem, nem que não tem que tem. Isso daí, está ok? Cadê o Fiatrão aí? Tchau, tchau.